Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou dar início a uma nova série, Top 5. Vou trazer hoje 5 jogos mais longos da história do competitivo. Você sabe quais foram os 5 jogos mais longos da história do competitivo? Jogos oficiais em torneios da Riot Games, mundial aí, de todas as ligas, ou mundial, ou All Star, ou MSI. Você tem noção de quanto tempo durou o jogo mais longo da história? Não tem? Então fica comigo que eu vou te mostrar os 5 jogos, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e comenta aí o que você vai achar dessas partidas. Bora que bora que o vídeo está só começando, vamos começar com o 5º lugar. Começando então em 5º lugar, vindo diretamente da LCS Europeia, que agora chama LEC, em 2016, quando o formato ainda era um formato melhor de 2, igual a gente teve muito tempo aqui no Brasil, Origem contra Feneric fizeram uma série melhor de 2. O primeiro jogo, 1x0 para Feneric, tranquilo, a Feneric estava bem, a Feneric estava bem demais na LCS, com 4 vitórias lá na parte de cima da tabela, mas a Origem botou para quebrar, botou para jogar no 2º jogo, e ficamos em 5º lugar com essa partida. Quero começar para a gente mostrar o draft, falar um pouquinho mais das curiosidades que tiveram nesse jogo. Começando com o draft aqui, do lado do time da Origem, Irelia, Elise, Azir, Ash, Karma, e do lado do time da Feneric, Trundle, Rek'Sai, acredito eu que era Rek'Sai antiga ainda, né? Victor, Ezreal e Nami, ninguém vai ver Nami no competitivo, né? E esse jogo, tiveram várias curiosidades. Primeiro, que ele está em 5º lugar, porque ele foi um jogo que durou 80 minutos. Já viu um jogo de 80 minutos? Já jogou um jogo de 80 minutos na sua fila ranqueada? Isso aqui deve ser difícil de chegar, né? Um jogo de 80 minutos. Mas é muito complicado de você se manter bem 100% jogando uma partida de 80 minutos. Eu voltei um pouquinho o vídeo, porque vale sempre a gente lembrar as line-ups. Soas, Amazing, Power of Evil, X-Pac e o Hybrid, do lado do time da Origem. E na Feneric, Gamsu, Spirit, Fevin, Reckless e Yellowstar. Muitos dos jogadores já pararam de jogar, muitos dos jogadores já saíram da própria região da Europa. Então, line-ups clássicas aí de Origem e Feneric. Uma das curiosidades desse jogo é que se você olhar no placar, olha o X-Pac, o jogo de Ash. 0, 6, 8. E olha o tempo de jogo. 78 minutos. Sim, galera. O X-Pac vai terminar essa partida sem pegar um abate. São 80 minutos de um jogo competitivo onde ele não pega um abate. Outra curiosidade é a diferença de ouro. 150 mil para a Feneric contra 143 mil para o time da Origem. E a Feneric tem diversos dragões, enquanto a Origem não tem. Porém, a Origem tem 11 torres e a Feneric 8. O mapa estava praticamente destruído para os dois lados. Era um jogo onde tudo poderia acontecer. Essa aqui é uma cena no final. É logo o finalzinho entre a Origem e a Feneric. Onde a Origem decide dar, não o McDoor, mas ruxar o Nexus. Tá aí. Eles vão para o Nexus, batem com tudo que podem e finalizam o jogo com 80 minutos e 27 segundos para vencer a Feneric e empatar a série e ficar um ponto para cada um lá na LCS Europeia. Uma outra curiosidade geral aí é que no total foram 11 torres para a Origem, 8 torres para o time da Feneric, como eu já falei. Farming, nós tivemos o Febven, que farmou 848 e o Reckless 858 pelo lado do time da Feneric. Foram os dois top farms aí. Falando nisso, se vocês quiserem que eu mostre os maiores farmadores da história do competitivo, fazer um top 5 aí, top 5, vocês me falam, beleza? Deixa aí nos comentários. Outra coisa que eu achei surreal quando eu estava assistindo esse jogo, quando eu estava revendo aqui para fazer o vídeo para vocês. O time da Feneric fez 4 barões, já é bastante. O time da Origem, 3. Tiveram 7 barões nesse jogo. 7 barões. Agora, quer mais ainda? Dragões. Foram 7 dragões feitos para o time da Feneric, contando Ancião e Elemental. E 3 Anciões feitos para o time da Origem. Foram 10 dragões ao longo do jogo todo, galera. Muitos objetivos e o jogo não terminava. E o mais engraçado é que não foram tantos abates. Foi 21 a 14, terminou no final e a Origem que estava com 14 acabou vencendo. Em quarto lugar, vindo diretamente lá da LCS norte-americana em 2014. Fazia muito tempo que tinha acontecido esse jogo e ainda é o quarto jogo mais longo da história do competitivo. O jogo durou 80 minutos e 37 segundos e foi entre Complexity contra Curse. Alguém acompanhava o cenário nessa época aí? Foi um jogo bem bacana, porém bem diferente do quinto lugar que vocês viram agora de Origem Feneric. Eu vou mostrar o porquê. Primeiro vamos começar mostrando aqui os jogadores e o draft. O time da Complexity tem o West Rice, que hoje é treinador da Cloud9. Cass, Frolly, que não joga mais, é treinador, é coach. Robert Lee, alguém lembra do Robert Lee? Alguém da época do Robert Lee. E o Bubadub, que também não sei o que faz, mas sumiu. E do lado da Curse, Quaz, I Will Dominate, um dos maiores streamers aí. Voiboy, que não faz mais nada também. O Copy e o X-Special, que também já aposentou. Ou seja, muitos jogadores que não fazem mais parte do cenário, mas que eram aí lendas do cenário antigamente, principalmente em 2014. Continuando com o draft, nós temos Renekton, Elise, Ziggs, Lucian e Morgana. E do outro lado, Gragas, Rengar, Oriana, Kogmal e Braun. Vocês percebem que era 2014. A parte de draft já era muito diferente, o visual dos campeões era muito diferente, muitos campeões sofreram reworks. Então, a história era outra ali. Esse é o estúdio da LCS norte-americana, sempre foi muito bonito, né? Vamos para o jogo, que tem muita coisa para a gente falar dessa partida. Bom, galera, com 56 minutos de jogo, a Curse estava à frente em abate, um pouquinho à frente em ouro e pouco à frente em torre. Eles destroem o inibidor e tentam dar um GG, mas sofrem esse pick-off, o I Will Dominate acaba sendo eliminado e eles são obrigados a recuar. Se você prestar atenção, o Lucian já está com 532 de farm, está bem demais. E aí a Complex vai tentar parar a Curse para não deixar a Curse voltar e a Complex tenta vencer o jogo. Mas o Teleporter West Rice acaba não sendo um dos melhores, ele toma um pick-off ali e acaba sendo eliminado e o jogo vai se estender. Pessoal, quando a gente chega com 75 minutos de jogo, percebe a diferença de ouro que tinha no jogo da LCS Europeia para esse jogo? 111 mil para um lado, 117 mil, 8 torres para cada lado, um jogo já exausto. E aí a gente começa a ver um monte de luta desnecessária. Bom, e com 79 para 80 minutos, tem um cerco da Complex ali acontecendo. Percebe que a Complex tem mais ouro, mas está bem atrás em abate. Eles vão para cima, o Lucian tem 718 de farm já, né? A Oriana quase 700 também. Todo mundo mais do que full build. E aí a Curse tenta iniciar uma luta e a Complex fica livre, leve e solta para tentar vencer a luta e vencer o jogo. O Cass está bem livre, o Prolly vai ser o foco, mas o West Rice ganha muito espaço, muito tempo, enquanto o resto vai para a base. Robert Lee e Bubba vão para finalizar o jogo. O Bubba trava quem chega e o Robert Lee é um Lucian, galera. E aí o Lucian destrói o Nexus de maneira bem rápida, como a gente conhece, com as suas habilidades. Escudo Negro, ele sai bem demais e vai terminar o jogo com 80 minutos para mais e a Complex vence o time da Curse. Curiosidades desse jogo, galera. Foram somente 4 barões, 3 para a Complex e 1 para o time da Curse. No ouro total ficou 129 mil contra 120 mil, muito diferente do outro, que ficou 155 mil para um time. Então esses times, mesmo tempo de jogo, um pouquinho maior ainda, eles pegaram menos recurso. Dragões, 7 dragões para a Complex e somente 1 dragão para o time da Curse. Então essa é uma grande diferença. E 11 torres para um lado contra 8 torres para o outro lado. Agora vamos para o nosso terceiro lugar, que aconteceu diretamente da segunda divisão da LPL. Lá na China, galera. O jogo foi entre 2-1-4-4 contra Revenger. Duas equipes que acho que já nem existem mais. 2-1-4-4 Gaming contra Revenger. Acho que a 2-1-4-4 Gaming ainda existe. A Revenger já deu desmende aí. E esse jogo aconteceu em 2016. Mais precisamente no dia 25 de maio de 2016. Vou colocar na tela aí o draft para a gente falar um pouquinho. O jogo durou exatos 89 minutos. Bom, galera. Começando com uma curiosidade pequena aí, né? Porque o AK, o Echo, ele estava 5-0 com 82 minutos fazendo chover na partida. E a primeira morte dele é apenas com 82 minutos de jogo. Então ele conseguiu passar a partida inteira sem morrer aí. Vai morrer agora nesse dive, nessa tentativa de ir para a base. E como vocês podem ver, similar às outras partidas, são jogos onde ficam tudo muito pegado, né? Porque para chegar nesse tempo, tem muitas torres para um lado, muitas torres para o outro. Muitos dragões para um lado, muitos para o outro. Barões também. E aí, o time da Revenger tenta ir para a base. Eles tentam dar um all-in. Tem 3 inimidores destruídos. Então eles têm 2 Super Minions chegando por rota. A 2-1-4-4 não pode sair de lá. Porque tem toda essa pressão. O Nova fica até tomando cuidado para não perder. E os Super Minions, aos 82 minutos, levam as torres. Ficam 11 torres a 9. E a 2-1-4-4 só pode se defender quando a Revenger chega a 150 mil de ouro aos 83 minutos. Outro ponto curioso. Voltei um pouquinho para 80 minutos para vocês verem que depois os jogadores vão trocar. É que quando chega nesse momento, estava todo mundo de Anjo e Guardião. Lembrando que era o Anjo e Guardião antigo. Então tinha 3 jogadores da 2-1-4-4 de Anjo e Guardião. 3 jogadores do time da Revenger de Anjo e Guardião. E acabam se tornando aquelas lutas eternas, como a gente viu agora há pouco. Aos 88 minutos, tem um barão feito pelo time da Revenger, o barão escondido. E aí, a 2-1-4-4 sai da base para tentar fazer uma luta e pegar a Revenger nesse meio do caminho. Mas, como todo jogo que dura todo esse tempo, o que você tem que fazer é focar o Nexus. E o AK foi lá, mesmo tendo 3 Ezerot, ele deu um backdoor de Echo, de Anjo e Guardião. E como vocês sabem, Echo destrói muito fácil. E ele foi lá e destruiu o Nexus para ganhar o jogo com 89 minutos. Curiosidades em geral dessa partida, galera. Foram 9 dragões, 5 para a Revenger e 4 para o time da 2-1-4-4. 8, eu estou falando certo, 8 barões, 7 para a Revenger e 1 para o time da 2-1-4-4 Game. 8 barões, velho. 8, meu Deus do céu. 11 torres a 9. O top farm foi o Lucian Sleek e ficou com 802 de farm. E acabou que a Revenger, em 89 minutos e 1 segundo, venceu a partida. Depois desse jogo longo, nós vamos para o segundo lugar, que vem diretamente da LOL Nova League, em 2014. Que hoje é a LMS aí. Jogo entre HQ Sports contra Hong Kong Attitude. Eu nem vou falar quanto tempo esse jogo durou. Eu vou mostrar para vocês que tem algumas coisas bem peculiares dessa partida. Vamos para o jogo. Bom, pessoal, o jogo foi bem pegado. Aos 35 minutos, a gente vê que estava tudo muito empatado. 4 torres para um lado, 2 torres para o outro. Mas as vantagens de dragões. Está vendo essas esferas do dragão que estão ali em cima? São os dragões das equipes. Quando é a esfera amarela é dragão, quando é a esfera roxa é o barão. E quando tem um número, quer dizer que fez o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim vai. Então a Hong Kong Attitude foi dominando os dragões durante o jogo, enquanto a HQ não conseguia. Mas a HQ pegava farm, pegava alguns abates e ia conseguindo chegar, pelo menos, no ouro global aí da equipe. Aos 43 minutos de jogo acontece ali a primeira grande ação do jogo. Nós temos uma luta do time da Hong Kong Attitude. Eles eliminam 4 jogadores, pegam esse barão antigo aí, feio pra caramba, de 2014. Fazem o barão e é o primeiro barão do jogo. Mas assim, o primeiro de muitos que o time da Hong Kong Attitude vai conseguir nessa partida. Galera, já quero pular pra 80 minutos. Quero que vocês prestem atenção em quantos dragões e barões o time da Hong Kong Attitude tem. Vou até pausar aqui, ó. Eles têm 5 dragões e 5 barões com 80 minutos de jogo. Mas teve um problema. A Hong Kong com toda vantagem, com tudo que tinha. Quando chegam em 80 minutos, está todo mundo full build, está todo mundo igual. Então, a Hong Kong foi tomando pressão e a base da Hong Kong foi caindo. E eles tentam uma jogada, meio que um backdoor, um all-in, aqui na rota inferior. Não conseguem dar o recal. Vão ser cancelados, enquanto a base está sendo invadida por Minions e Super Minions. Então, mesmo atrás, a HQ usa essa vantagem de mapa de Minions pra destruir inibidores. Enquanto o time da Hong Kong quer lutar a todo instante e tenta dar pick-off em cima da HQ. Aos 81 minutos, começa um base rush, onde o Gragas vai tentar dar o GG sozinho. O Fiddle tem que dar recal. E o time da Hong Kong também vai tentar dar o GG, mas com um monte de jogador lá na base. E a Elise, uma Elise laner, ela consegue segurar bastante, causa bastante dano. Ajuda a limpar um pouco os Minions. Tenta tirar o máximo possível e ganha. Enrola, enrola muito espaço pra eliminar a Vi, pra eliminar todo mundo. Cai uma torre de Nexus. E do outro lado, cai também a torre do lado do time da HQ. Então, fica uma torre de Nexus defendendo pra cada lado. A HQ destruiu 10 torres. E a Hong Kong, 9 torres. E o jogo fica frenético. Não param de acontecer lutas, tentar cancelar a recal, tentar cancelar a base. Porque eles sabem que qualquer abate pode terminar a partida. Olha os itens do suporte, galera. Eles têm a Pedra da Visão, a bota e acabou. E sem tirar de controle. É isso. O Green Tea fez um Shurelias ali, pra ver se dava um pouquinho de... Fazia alguma coisa. Mas era uma época onde ninguém conseguia pegar item, se você fosse suporte. Você só fazia ouro pra comprar sentinela. Outro ponto importante, enquanto o time da Hong Kong vai atacar pela rota inferior e tem muitos Minions chegando. Barões. A Hong Kong ainda fez mais um. A Hong Kong fez ao todo 6 barões nesse jogo. E fez, conseguiu, né, eliminar também 6 dragões. Então muitos objetivos pro lado do time da Hong Kong Atitude. Que aos 90 minutos vai pressionando a base pra vencer o jogo com 91 minutos. Sendo o segundo jogo mais longo da história do competitivo. Chegamos no nosso primeiro lugar. E esse jogo muitos de vocês devem conhecer. Porque ele ficou muito famoso. É um jogo muito recente. Aconteceu em 2018. Ano passado aí. E foi sabe aonde? Lá na LCK. O jogo foi entre Dinher contra SKT. Isso mesmo. Tinha o Faker na partida. E eu não vou falar quanto tempo esse jogo durou. Porque foi uma eternidade. Bom, galera. Começando que esse jogo era uma série melhor de 3. Que acontece na LCK. Estava 1 a 1. E dois jogos já tinham. Os outros dois jogos já tinham sido normais, né. De tempo padrão. 40 minutos e tudo mais. E esse jogo começou a se estender. Muitas lutas foram acontecendo. Dragões foram sendo pegos pra um lado e pro outro. Um lado tinha Azir. Outro lado tinha Caçadinho. Dois campeões que no late game a gente sabe que são chatos demais. Que são muito fortes. De um time também tinha não só Azir, mas a Sivir. Então a Dinher farma, farma, farma e cresce pro late game. Enquanto a SKT tinha toda a pressão do Jarvan. Dois drill. E assim vai. E o jogo foi muito, mas muito pegado em alto nível. Em questão de mecanicamente. Vale ressaltar que aos 35 minutos de jogo. Não tem tanta diferença em abates. Mas olhem as torres. A SKT tá bem à frente. A SKT tem 8 mil de ouro à frente. E gente, a gente sabe que a SKT quando tem 8 mil de ouro à frente é difícil de perder um jogo. Outro foco, o farm. O Ted tá com 440 de farm aos 36 minutos. E o Bang, 427. Os dois vêm farmando muito bem. Porém, tá todo mundo bem no frag ali, né? No placar. Tá todo mundo com recurso. Tirando esse ouro global que a SKT tem a mais. Muitos records foram quebrados. E o principal, galera, foi o top farm. O Sven. Lembra do Sven? Jogante SM e tudo mais. Origem, etc. O atirador. Ele detinha aí o posto de jogador com o maior número de farm em um torneio oficial. Era 970 e pouco. E nesse jogo, veio o Ted. Já tem 993. Aos 65 minutos, ele vai conseguir passar e vai conseguir chegar ali aos mil de farm. Em 65 para 66 minutos. Calma que esse número só aumenta. Outro foco desse jogo é que a SKT pressionou o jogo todo. Galera, são 10 torres a 4. A SKT está na frente. Inibidores, os 3 destruídos. A SKT está pressionando para vencer o jogo. Aos 64 minutos. Porém, não está conseguindo grandes lutas. Vai tentando pegar a Bat. Vai tentando entrar. Mas Azir e Sivir seguram demais a partida. Tem muito dano. Mesmo com o caçadinho do Faker muito forte. Eles não conseguiam terminar o jogo. Pessoal, tinha uma torre que separava a SKT da vitória aos 66 minutos. Será que eles venceram? Aos 70 minutos, a SKT pega o Dragão Ancião. Mais um Dragão Ancião na partida. Eles já tinham 11 torres a 4. 11 torres a 4. E ele passa também o jogo mais longo da LCK, que tinha sido CJ-100 contra Jim Airwings, lá em 2015. Já se tornando o jogo mais longo da LCK com 70 minutos. E não o mais longo do mundo, como nós já vimos nessa lista. Aos 74 por 75 minutos, a SKT está lá, pressionando. Já tinha destruído os 3 inimidores de novo. Não tinha mais torres separando o Nexus. Aí você fala, é só focar o Nexus. É só chegar e bater. Eles têm um caçadinho. É só dar o backdoor. E o Faker queria muito esse backdoor. Queria muito espaço. E ele dá um passo em falso para sofrer o pick-off ali. Acaba errando o ultimate, o NAR. E aí o Ted pega o abate em cima do Faker. Vai para cima do TIE também. Vai conseguir do TAL. Desculpa. Conseguiu o abate. E o time da SKT perde tempo. E olha o ouro. Começa a passar para a DINHER. Mas a DINHER só tem 4 torres. A DINHER ainda está muito atrás. Se segurando. E a SKT por muito tempo não consegue dar o GG. E pessoal, aos 92 minutos, o time da SKT vai fazer mais um dragão ancião. E a DINHER não tem mais Super Minion chegando a sua base. Os inimidores já voltaram. Eles resolvem trocar objetivos. Como se fosse 20 minutos, como diz aí o narrador. Dragão para um lado, barão sendo feito para o time da DINHER. A DINHER precisava muito desse barão para continuar segurando a base. Quem sabe escapar e poder um dia tentar vencer esse jogo. Um dia. Porque o jogo já tinha 92 minutos e 30 segundos. Barão para um lado, dragão para o outro. E aí galera. Nós vamos chegar aos 93 minutos de partida. Faker está fazendo 1-3-1. Está splitando. Está lá na rota inferior. E o time da DINHER resolve sair da base. O time da DINHER pensa, meu. Se a gente ficar aqui, a gente não vai conseguir ficar por muito tempo. Vai rolar o ultimate do Tankente. Eles vão para a rota inferior. Tentar fechar o Faker. É difícil pegar um caçadinho. Ele perde a mana inteira para pular pela parede. Vai conseguindo ganhar tempo para escapar. Chega um Kha'Zix Invisível. E vai conseguir a destruição em cima do Faker. Tem até ali todo o espaço. Ele flecha, pula e elimina o Faker. E garante o espaço. 78 segundos do Faker morto. 93 minutos de partida. Você é a DINHER. O que você faz? Não tem o Faker. Não tem o caçadinho. Você está com 5 torres. Desde os 60 minutos, a SKT tinha o Nexus aberto e exposto. A DINHER vai para o Rush. A DINHER vai para tentar um push final e vencer a partida. Nós chegamos com 94 minutos de partida. A DINHER com 5 torres. Destrói o Inibidor e vai dar o All-In para cima da SKT. A luta é aquela luta generalizada. Porque nesse tempo, você tem muita resistência e muito dano. Todo mundo causando muito dano. Chegamos a 94 minutos e 20 minutos. O jogo vai se estendendo. E o jogo vai se tornando cada vez mais o jogo mais longo da história do competitivo de torneios oficiais. Até o All-In da DINHER. Caiu uma torre do Nexus. Vai cair a segunda. O Ted e o Azir do Justic estão nem aí. Eles querem o GG e aos 94 minutos e 38 segundos, a DINHER vence a SKT, fecha a série 2x1 e faz o jogo mais longo da história. E comemora pra caramba. Algumas curiosidades aí dessa partida. O Ted bateu o recorde. Ele é o cara que mais farmou até hoje. Ele é o cara que contém um número de farm maior aí durante uma partida. 1.465. Ele ficou no farm. O segundo lugar, até a data que terminou a partida, era o Bang. Ele tinha feito 975 minions nessa mesma partida. 975 contra 1.465. Porém, um mês depois, o Bang conseguiu ficar em segundo lugar com 1.143. Então, daquela partida, saiu o top 1 farm e o top 3 farm da história dos jogos oficiais da Riot Games. Beleza? Só recapitulando. O jogo teve 11 torres pra SKT, 7 pro time da DINHER. O DINHER tomou pressão o jogo inteiro, né? O farm, a gente já falou. Inibidores. A SKT, se somar cada um que foi destruído, a SKT destruiu 13 inibidores. Galera, 13 inibidores. É muita coisa. São 4 vezes todos os inibidores e mais um ali. É muita, mas muita coisa. Do outro lado, a DINHER só destruiu 2 inibidores. Só precisou destruir pra dar o GG. Nós temos aqui o número de dragões. Foram 10 dragões ao todo, 7 pro time da SKT, 3 pro time da DINHER. E também temos os números de barões aí. Foram 6 barões pro time da SKT e 3 barões pro time da DINHER. Ou seja, muito objetivo. São 9 barões ao todo, 10 dragões ao todo. Tivemos o Arauto no jogo também. 11 torres pra um lado, 7 pro outro. 15 inibidores no total. Foi uma bagunça, mas foi o jogo mais longo da história do competitivo. E a DINHER venceu a SKT. Bom, pessoal, é isso. Esse foi um Top 5. Não sei se vocês curtiram. Me falam o que vocês acharam da ideia. Se vocês querem que eu traga, sei lá, os Top 5 jogos mais rápidos da história. Os jogos do CBLOL mais longos, ou mais rápidos, ou mais complicados, ou mais difíceis. Os 5 maiores farmadores da história do LOL mundial. E assim vai. Deixem suas ideias aí nos comentários, beleza? Tudo o que vocês acharam. Eu vou deixar na descrição o link pro vídeo do YouTube desses 5 jogos. Caso você queira reassistir aí essas partidas. Por exemplo, uma hora e meia de jogo aí da SKT contra DINHER. Se você quiser, eu vou deixar na descrição pra você poder reassistir, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele like. Compartilhe o vídeo com seus amigos pra mostrar essas curiosidades. E pergunta pra eles se eles já assistiram e se eles sabem mais sobre essas partidas. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo. A gente se vê no próximo. Valeu. Tchau, tchau. Fui!